Já ouviu falar no programa Antecipa Gov? Pois é, ele permite que empresas com contratos ativos com o governo federal peçam antecipação de crédito de até 70% do que ainda tem a receber. Essa facilitação pode injetar até 45 bilhões de reais na economia. O acesso facilitado ao crédito é para as empresas que possuem contratos com o governo federal. Elas podem pegar o empréstimo de até 70% do valor do contrato com instituições financeiras credenciadas. Funciona assim. O fornecedor solicita a antecipação do crédito. As instituições financeiras fazem suas ofertas e o empresário escolhe a melhor opção para ele. Ele fecha a transação com a instituição financeira que faz a antecipação do crédito. Isso é informado à administração pública que no momento de fazer o pagamento simplesmente muda a conta que será beneficiada. Ao invés de pagar para o fornecedor, ele vai pagar para a instituição financeira que fez a antecipação do crédito. A iniciativa faz parte do programa Antecipa Gov e pode injetar até 45 bilhões de reais na economia. 11 instituições financeiras já estão credenciadas e podem oferecer empréstimos. É uma transação 100% privada, ou seja, não há nenhum custo adicional para a administração pública.